Mas este ano do Futebol do Porto tem uma sombra. Carolina Salgado acusou Pinto da Costa de ter contratado os homens que agrediram um vereador de Gondomar. A acusação consta de um livro agora publicado pela antiga companheira do Presidente do Futebol do Porto, Ricardo Bexiga, foi salvado por desconhecidos e vai agora levar ao Departamento de Investigação e Ação Penal o livro de Carolina Salgado como prova do crime. Carolina acusou ainda Pinto da Costa de comprar árbitros e apresentou nomes. Eu, Carolina, mas poderia chamar-se tu, Pinto da Costa. Revelações íntimas e acusações muito graves ao homem forte do Futebol do Porto. Carolina Salgado diz-se intermediária de uma agressão ao antigo vereador de Gondomar, Ricardo Bexiga, alegadamente encomendada por Pinto da Costa. A conversa resume-se a isso, a mandar limpar o que devem perceber o que é limpar o doutor Ricardo Bexiga. Dar uma lição, bater no doutor Ricardo Bexiga? Limpar. Limpar? Limpar. E encarregou-se de fazer os contactos, as pessoas fizeram a tal limpeza? Fizeram. E não a entender foi pouco. Eu não considerei nada disso, nem considero. Acharam que o doutor Ricardo Bexiga ficou a falar, porque para eles não foi bom. Em entrevista à RTP, a antiga companheira do Presidente do Porto afirma-se ainda testemunha da compra de resultados. De acordo com Carolina Salgado, os árbitros Martins dos Santos e Augusto Duarte terão sido aliciados com dinheiro e favores sexuais. Confirma que tinha como visitas de casa os senhores Martins dos Santos e Augusto Duarte? Exatamente. Foram lá algumas vezes e iam preparar os jogos, certo? Preparar é o quê, Carolina? Preparar é preparar no sentido de ajudar o Futebol Clube do Porto e prejudicar o clube que iria jogar com o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de forma ativa de corrupção. Exatamente. Está disposto a... Nada, nada que não seja do conhecimento público de todos. Está disposta a testemunhar isso perante a Justiça? Se for necessário, estou. E teve noção das conversas? Estava presente? Sim, eu tive noção e posso falar disso porque estive presente. E em que modos é que eram feitas essas conversas, essas negociações? Como é que percebeu que de facto havia corrupção ativa em curso? Porque eles eram pagos... Pagos de que modo? Eram pagos em dinheiro e também eram presenteados com umas meninas para lhes fazer companhia, para verem uns copos, para o Futebol Clube do Porto ganhar. Aliás, eu recordo-me de uma frase de Jorge Nuno em que ele dizia que o Mourinho não ganhou sozinho. Carolina Salgado adianta ainda que o Presidente do Porto foi avisado pelo seu advogado Lourenço Pinto de que iria ser detido pela Polícia Judiciária no âmbito do processo a Pito Dourado. Mais ainda, revela fugas na Polícia Judiciária do Porto e um plano que visava deixar para trás o empresário António Araújo. O Dr. Lourenço Pinto teve conhecimento e alertou-nos para o facto de que a Polícia Judiciária iria efetuar uma busca, iria ser efetuado um mandato. Reunimos-nos num restaurante, eu falo também sobre isso no livro, e esqueceram-se na altura, na altura reunimos-nos eu, o Jorge Nuno, o Reinaldo Telles, o Joaquim Pinheiro, o Dr. Lourenço Pinto e preparamos a fuga para a Espanha. Esqueceram-se, esqueceram-se, entre aspas, de avisar o Sr. António Araújo, porque também tinham conhecimento. Está a dizer então que Lourenço Pinto avisou previamente, antecipadamente, o Sr. Pinto Costa e essas pessoas também. Exatamente, a fuga veio da Polícia Judiciária do Porto, através de Joaquim Pinheiro, irmão do Reinaldo Telles. Portanto, nós fomos para a Espanha, tivemos tempo de deixar, inclusive, o Jorge Nuno deixou um cofre pequenino aberto, para que não tivessem tanto trabalho, não é? Deixou o escritório devidamente arrumado. O Reinaldo Telles saiu de casa e, como disse, nós fomos para a Espanha, o Reinaldo foi para um hotel no Porto e esqueceram-se para de avisar o António Araújo. Esse esquecimento foi propositado? Exatamente, foi propositado. Com que intuito? Alguém teria de ser detido. A RTP contactou Ricardo Pesiga, o atual deputado não quis falar, afirmou que o assunto será tratado noutras instâncias. Quanto a Pinto da Costa, através da sua assessoria, negou-se a reagir. Quanto a Carolina Salgado, assume tudo o que escreveu.